Vou gravar esse vídeo pra botar no Youtube que o troféu vai pintar agora o troféu vai pintar agora galera vamos lá vai com a Raquel olha como é que foi que é fácil de platinar o Ninja Gaider vocês acham difícil? isso aqui é fácil Ninja Gaider é fácil Master Ninja vamos lá vamos platinar agora hein, agora a platina solta agora hein vamos lá olha é a moqueira porra porra 10 aí é tudo certo e aí Vamos lá. Que maravilha, ó. Pronto, agora vamos dar um especialzinho aqui, ó. Em geral, aí. Ah, que beleza. Olha lá, troféu platinha, galera. Que maravilha, rapaz. Que maravilha. Olha a platina lá, ó. Na tela, hein. Que coisa linda, hein. É. Finalmente. Aplatinado o jogo, galera. Aí, ó. Mostrar aqui pra vocês tudo completinho. Aí como é fácil, viu. Como é fácil platinar o Ninja Gaider. Começa aqui, ó. Tá vendo, ó. Tudo platina. Aí, ó. Olha pra vocês que era fácil. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, hein. No ranking aqui, ó. Minha posição, na verdade, tá um pouco mais longe ainda, né. Eu fiquei com 122, né. Isso aqui tá errado, cara. É porque eu não sei como é que faz pra... Porque quando você entra aqui na coisa ali, ó. Você tem, ó lá, 47 milhões lá embaixo, tá vendo? Tem 47. Só que tu entra aqui, né. Ele não... Agora que foi, ó. 47 milhões... 580... Não, é. 47 milhões 580 mil 995, ó. Minha posição... Fiquei nos 122. Ali tá errado ainda, aquele ali. Não sei por quê, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Eu passei à frente do Vitor Kratos. Acho que ele tá no 200 milhões. Olha aqui, ó. O Vitor Kratos, 218. O superior Vitor Kratos aqui, ó. Aqui, imagina. Essa parte aqui, galera. Esse aqui, eu não acredito que ele tenha conseguido... Essa façanha aqui, ó. Ele tem empatado. Eu tô na minha posição aí de 81 ali, né. Aí você coloca aqui, ó. Ele tá empatado. Junto com o Jay, que é o terminal Jay. JayTB123. Esse cara aqui joga muito, né. Olha aí como é que tá a pontuação dele aí, galera, na tela. O Jay, olha lá. O ranking dele, né. Ele é o 12. Eu sou o 81. O Jay, ele zerou duas vezes. Eu zerei uma. Ele tem 23 milhões de karma. Ele zerou o jogo em 6 horas de 16. Eu zerei em 12. Ele matou 3.904 inimigos. Eu matei 5.515. Eu usei a Nipo 118, ele é 84. Eu morri 163. Ele morreu nenhuma. Esse cara joga demais. Eu usei a Ultimate Technique, que é o especial do personagem. Ele usou 1648, né. Agora, olha o Vitor Creight, cara. O Vitor Creight, se você olhar ele aí no YouTube, galera. Ele não tem... Olha só o ranking dele. Tá no 13, do lado do rapaz. Ele zerou uma vez só. Olha o karma dele. 23 milhões. Olha o tempo do cara. 6 horas e 58. Pra fazer esse ranking, você tem que jogar demais o Ninja Gaiden. E ele não tem, cara. Isso aí tá... Ele fez alguma treta aí. Porque, ó... Você olha mais embaixo, né. Ali, principalmente na Nipo. Ele usou 644 Nipo. Você tem noção de quanto que a Nipo, no modo Master Ninja... A Nipo custa caro pra caraca. Cada magia daquela que você usa. Cada Nipo daquela, ela custa mais de 5 mil. Uma Nipo daquela. Então, pra ele ter essa Nipo, ele teria que farmar. E se ele farmasse, ele ia perder tempo na fase. Ele não ia fazer aquele tempo ali. De 6 horas e pouco. Tá entendendo? Ele usou... Pô, quase... Ele usou 5 vezes mais do que a Nipo. Tá entendendo? E ele morreu apenas duas vezes, cara. Isso não... Pô, você pode ver a Gameplay dele no YouTube. Você bota lá, Vitor Kratos. Ninja Gaiden e Vitor Kratos. Você coloca no YouTube. Você vai achar a Gameplay dele lá. Ele fala lá no começo do jogo que ele nunca jogou esse Ninja Gaiden. Esse Ninja Gaiden... Que ele saiu com o Xbox 2004 e depois que saiu pra Playstation 3. Ele também nunca jogou. Só jogou a versão do Nintendinho. Do Nintendinho. Então, quer dizer... Ele mesmo lá fala. Assim que ele vai começar a jogar lá no normal, ele fala lá. E ele passa uma dificuldade do caramba pra zerar o jogo, né? Porque ele tá aprendendo a jogar. É normal isso. E o jogo é difícil. E esse vídeo que tá aí, na data de hoje, é o vídeo dele que tá upado no YouTube. O vídeo dele tem mais ou menos, cara. Mais ou menos. Uns três meses ou... Indo pra quatro meses que o vídeo dele tá upado lá no YouTube. Se você reparar o primeiro vídeo que ele jogou no normal, você olha a data do dia que ele jogou no normal e você olha depois ele já fazendo o estrial. É pouco tempo pra ele tá fazendo o estrial e ele já tinha zerado no Master Ninja. Porque só faltava os estriais só. Pouquíssimos estriais ali. Que ele tem uma live aí de sete horas e pouco que ele tem no YouTube. Aí faltava poucos estriais pra ele poder finalizar o jogo. Ele até queria finalizar em live, né? Mas não conseguiu. Ele amanheceu o dia jogando lá e foi fazer a comida dele lá e dormir. E mais tarde falou que iria voltar. E eu não vi esse vídeo dele nunca aí no YouTube. Não tem o vídeo dele jogando o Master Ninja no YouTube, entendeu? Então, quer dizer... Se você pegar 644, né? Esse jogo ele tem 19 fases. Sendo que você só pega nipple a partir da segunda fase. Então se você... Então se você dividir, né? Aí fica... Quer dizer, fica 18 fases. Se você dividir 18 fases por... Por esses 644, acho que dá 35 nipple por fase. Tem como você fazer isso não, cara. Nem todas as fases tem inimigo pra ficar dando respaldo, né? Pra você ficar farmando. E se você ficasse farmando, né? O que ia acontecer? Você não ia conseguir fazer esse tempo aí, cara. Então, ó... Isso aí pra mim é uma... É uma farsa isso aí, cara. Isso aí é uma farsa. Isso aí ele burrou. Porque tem aí como fazer isso no jogo, né? Tem como fazer isso. Entendeu? Eu vou botar aqui agora em espanhol pra vocês... Quem quiser entender melhor o que tá escrito ali, né? Aí, ó. E olha lá o meu tempo de jogo. 227 horas, tá vendo? Tempo pra caraca. Muitas horas, meu irmão, jogando isso aqui. Entendeu? Então dá uma olhada aqui, ó. Pô, não era aqui, não. Caramba, meu. Fui lá a minha posição agora. Agora atualizou minha pontuação, ó. Minha posição. Tô no 65. Caraca, que maravilha. 65 minha posição ficou aí no... No Ninja Gaia daí. Que beleza, cara. Show de bola. Agora atualizou ali, né? No modo de missões. Então, olha só aqui, ó. Vou botar de novo pra você entender aqui, ó. Aí, ó. Em espanhol dá pra você entender melhor, tá vendo? Tá vendo aí? Categoria. Vezes finalizado, que é excederar o jogo. O karma, que é a pontuação que eu fiz, né? O tempo utilizado. Olha lá. Seis horas e cinquenta e oito ou doze. Inimigos mortos, que são coentas de baja. São os inimigos que você matou. Uso de nipo, que são as magias. Mortes. Eu morri em 163, ele duas. E usei o especial mil e setenta e três e de trezentos e trezentos e noventa e nove. O erro tá ali, ó. No tempo e na quantidade de nipo que ele usou. Pra você usar aquela quantidade de nipo, tu tem que tá com um nipo infinito, filho. Não tem como tu usar isso. No modo Master Ninja, a gente não tem dinheiro suficiente pra comprar essa magia. E se fosse farmar, você não teria esse tempo aí, né? Então, eu vou encerrar por aqui. Vou mostrar aqui que o jogo tá platinado, cem por cento. Vou mostrar aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Vai aparecer lá na tela, cem por cento ali, ó. E agora, eu vou... É aqui, ó. Perfil. Troféu. Tá lá em cima, lá. Ninja Gaio. Cem por cento, tá vendo aí? Aí agora, depois, né? Vamos caminhar pra esse daqui, por dois. E depois, por três. Esse aqui, o três. Beleza, galera? Então, foi isso. Eu quis apenas mostrar aí pra vocês platinarem o Ninja Gaio. Então, vou encerrar o vídeo aqui. Valeu. Fique com Deus aí. E uma boa noite pra todos. É... Deixa eu ver aqui. E salvar esse vídeo. Pronto. Me interrompei a transmissão. Tchau. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...